Olá, está no ar mais um Saúde em Pauta e é claro que a gente vai trazer para você um tema super atual, uma profissional gabaritada de saúde para te trazer equilíbrio, qualidade de vida, um conforto que a gente merece, não é verdade? Então a gente está aqui para isso no Saúde em Pauta, para trazer mais qualidade para você. A gente conversa hoje com a Kese, a Adria, ela está aqui comigo já aqui no estúdio da UTV, né? E a gente vai falar sobre dores emocionais. Por quê, gente? Por que a gente trouxe esse tema? É o seguinte, a gente passou pela pandemia, eleições conflituosas, vários casos em escolas, tudo que causa medo, aflições na nossa vida. Como que a gente trata essas dores emocionais, né? Esse medo, essas aflições, essa ansiedade, essa depressão. Como que a gente pode lidar com tudo isso no dia a dia, buscando um equilíbrio, uma qualidade de vida, para evitar até uma doença física, né? Que isso venha para o nosso físico, isso nos desequilibre aí no nosso dia a dia. Para falar sobre isso, então, a Kese Adria, ela que é terapeuta, tem diversas técnicas aí, bem, uma visão bem holística, é muito legal. Gostaria, primeiro, mulher que você se apresentasse, Kese. Muito obrigada, eu sou Kese Adria, eu sou da cidade de Americana, trabalho com terapias integrativas, com foco na saúde física, mental e emocional. E as terapias que eu desenvolvo foram colecionadas ao longo dos anos, porque a minha formação inicial é comunicóloga, também sou jornalista, e eu sempre fui muito curiosa sobre comportamento humano. E aí eu comecei a desenvolver várias técnicas através de estudos, para que eu pudesse entender como funcionam as nossas emoções, como funcionam as nossas reações diante das situações que a gente vivencia. E a pandemia, como você comentou, ela trouxe grandes impactos para as nossas emoções e atitudes também, que a gente mudou forçosamente o nosso comportamento. Então, tudo isso mexeu muito com a psique, com o coração, com o que é razão, o que é emoção, o que é relação. E aí a gente entra, como terapeuta, nesse processo, para ajudar a colocar as coisas em ordem, apaziguar, respirar e pensar na positividade que pode surgir através de nós. Olha só que interessante que você colocou, né? A gente mudou as nossas relações, né? Então, imagina, nós somos seres sociais, né? E de repente a gente ficou isolado, teve que aprender a se relacionar de outras formas, né? Exato. E lidar aí com as nossas dores, né? Como que a gente lida com tudo isso nesse dia a dia? Então, além do medo, que foi algo que todos nós sempre sentimos, mas ocultamos, e passamos a revelar isso abertamente, porque a pandemia trouxe, né, esse despertar do medo, nós também nos reconhecemos isolados, solitários, entristecidos e fragilizados. Porque tudo aquilo que a gente tinha como segurança, trabalho, família, convênio médico, vacina, seja lá o que for, tudo isso foi colocado à prova. Então, isso mexeu muito com as nossas estruturas. E aí a busca desse ponto de equilíbrio, de obter uma saúde em equilíbrio, físico e mentalmente, emocionalmente, possibilitou que as terapias alternativas, que já são reconhecidas lá de 2006, mais ou menos, quando entrou a política nacional de terapias integrativas, passou a ser um recurso, a ser um meio, para que a gente pudesse encontrar-se e se fortalecer diante de tudo isso. Porque todos os nossos amores também estavam fragilizados. Então, onde é que eu vou buscar recurso? Nas terapias, principalmente as naturais. Porque tem estudos que mostram, não sei se vocês já acompanharam isso, que desde a pandemia, a família brasileira passou a deixar nas farmácias em torno de 30% a 43% da renda. Nossa! E Rivotril é o segundo medicamento mais vendido, desde então. E o Rivotril só abafa o caso, na verdade. E assim, não estou questionando nenhum tipo de medicação. O que eu estou dizendo é que nós adoecemos. E aí a farmacologia, as terapias, todos os segmentos da medicina, seja ela clássica ou alternativa, passaram a fazer mais parte da vida das pessoas. Só com a voz dela, gente, a gente já se acalma. Já vai entrando no eixo, tá? Já vai entrando em outra vibração. Que bom! Como que é o diagnóstico? O que chega mais pra você, Kézia? Como que você realiza essa avaliação pra aplicar as terapias que eu gostaria que você falasse dela também? Tá bom, podemos falar sim. O meu foco de atuação é o estresse. Então, eu atendo pessoas estressadas. Vocês conhecem gente estressada? Eu atuo com pessoas estressadas e ansiosas. Como eu trabalho com treinamento também em empresas, foi uma forma paralela de auxiliar aqueles que, diante do estresse profissional, ou de um estresse a partir de uma notícia triste, desafiadora, desencadeia doenças psicossomáticas. Então, como é feito o diagnóstico? A pessoa que vem até o consultório, ela vai explicar o que ela está sentindo. E através de uma leitura não verbal, e também com radiestesia, eu vou buscando elementos que possam trazer consciência pra pessoa do que ela está sentindo e nem sempre consegue expressar em palavras. Porque na terapia que eu sigo, o método que eu atuo, ele é energético. E aí a gente faz a medição com o pêndulo em Hertz, identificando. Tá vibrando em quê? Essa é a fala, né? Que eu passo pro meu paciente. Você está vibrando no medo, na angústia, na ansiedade, na depressão. Que isso é que gera as outras complicações, como a síndrome do pânico, que a gente ouve muito falar, o índice burnout nas empresas. E aí, a partir dessa leitura, é feito o diagnóstico pra identificar que técnica aplicar. Eu trabalho com um conjunto de métodos pra atender a necessidade. Então, se você for pra uma terapia, não é necessariamente igual a de uma outra pessoa que virá na sequência. Certo. É um estudo bem único mesmo. É personalizado. Exatamente. Então, nestas sessões que têm uma hora de duração, a gente tem um bate-papo, mas a energia, ela fala por si só. Então, eu utilizo limpeza energética com cone hindu, a própria radiestesia, ajudando a identificar os registros de tensão, dores físicas provenientes da somatização das emoções, que envolve rigidez muscular, bruxismo, enxaqueca, constipação intestinal, alergias cutâneas, rinite, sinusite, enfim, tudo aquilo que de alguma maneira apareceu, se manifestou como um corpo dizendo pra nós, cuide-se, desacelera, presta atenção. Eu sou seu templo, cuide de mim. E, às vezes, a doença, ela vem pra educar. Ela não é uma punição. E é disso que a gente fala muito em consultório. Muitas doenças que a gente adquire vêm dos nossos hábitos que não são saudáveis. E o preço vem. E é a hora que ele chega que a gente tem que olhar com amor pra tratar dentro da natureza de tudo aquilo que o organismo pode nos proporcionar pra autocura. Eu não curo ninguém. Quem se cura são as pessoas que se propõem, através de uma limpeza energética, mudança de conduta, de pensamento, conseguir aí administrar essa terapia pra seu bem-estar. Olha que interessante. Então, é um processo, né? É um processo. É um processo. O primeiro processo é esse raio-x, né? Essa radiografia, né? Essa anamnese, como vocês colocam, né? Ó, a gente vai pra um rápido intervalo, Taquésia. A gente já volta. Você que tá com a gente, espere um pouquinho pra entender como que é esse tratamento, né? Após feito esse diagnóstico, quais as técnicas são utilizadas nessa visão holística aí do ser humano mesmo, como um todo, pra qualidade de vida. Obrigada. Até já. Estamos de volta com Saúde em Pauta, falando como tratar de dores emocionais através de diversas terapias e técnicas holísticas. Pensando no integral, a gente tá conversando com a Kézia e a Adria, que recebendo a gente aqui no estúdio da UTV. E eu gostaria que você falasse, após feito, então, esse diagnóstico, né? Esse mapa, né? Da pessoa, o que ela precisa, o que não tá legal. Quais são as técnicas que podem ser utilizadas? As técnicas, elas podem ser conjugadas. Como eu trabalho na linha da naturopatia, eu utilizo o corindum, o reiki, a cromoterapia, florais, né? Que são essências extraídas das flores pra ajudar no campo emocional e mental. Utilizo também a auriculoterapia, que são aqueles pontinhos que a gente coloca na orelha pra ajudar, pra ativar os pontos de equilíbrio do corpo. Ajudando muito em dores físicas, inclusive, como do ciático, enxaqueca, dores de estômago. Então, são técnicas que a gente vai juntando pra propiciar ali o bem-estar pra essa pessoa. Meu carro-chefe é o corindum. Ai, tá aqui, gente. Isso. Eu trouxe aqui, olha que bonito. Eles são coloridos. Eles são coloridos porque eles têm óleos essenciais e eles trabalham também a vibração da cromoterapia. São cones diferenciados, existem vários tipos, mas eu trabalho com esse. Que aí a gente vai utilizando os benefícios dos olhos junto com a aplicação do cone. Onde que se aplica o cone? No ouvido, né? E também pra limpeza dos chakras. Chakras são as nossas janelas do corpo, que ligam o corpo físico ao corpo energético. E que propicia ali que a gente se relacione energeticamente com o ambiente, com as pessoas. E é onde aí que os esponjas da vez, né? Acaba captando tudo. Tensões, vibrações tóxicas, energias desqualificadas. E o cone ajuda muito. Porque a gente coloca aqui o fogo e ele vai então queimando. Existe uma visão equivocada de que o cone é pra tirar a cera de ouvido. Verdade. Sim. E a técnica que eu utilizo e os estudos que já foram feitos nessa egrégora que a gente compartilha. O cone hindu, ele ajuda na limpeza. E ele ajuda a desobstruir, sim, as vias aéreas quando elas estão congestionadas. Tem catarro, tá inflamado. Ele ajuda a desobstruir, mas ele não chupa a cera de ouvido, porque isso daí não acontece. E quando a gente abre o cone, nós percebemos que tem resíduos lá dentro. E esses resíduos podem ser lidos de uma maneira holística. Em que aponta ali quais são as tensões. Desobstruções ou reflexos no corpo físico e no emocional que precisam ser tratados. Então, quando eu tô aplicando o cone, eu tô conseguindo ler através das chamas. Se a pessoa tá com raiva, com mágoa, ressentimento, com medo. Se ela tem registros de trauma. Se ela está passando por um momento de altíssimo estresse. Tudo isso com a movimentação de chamas. É muito interessante. Como eu utilizo com óleos essenciais, então hortelã ajuda pra aquela pessoa que tá constipada. Por quê? A gente utiliza a propriedade do óleo essencial. Esse aqui é o campeão, o Paulo Santo. Que é pra saúde mental. Que é pra ajudar a limpar tantos pensamentos, tantas coisas que a gente fica pensando. Então, é super recomendado pra quem tem insônia, ansiedade. Pra pessoas que vêm de episódios, né? De síndrome do pânico. Que aí, juntamente com a medicina tradicional. Com acompanhamento clínico de um psicólogo. A gente pode criar uma tríade de apoio pra essa pessoa que está com problema. E aí, são vários tipos. Eu trabalho com dezenas de óleos essenciais no cone hindu. E fazendo essa aplicação. Sempre finalizando com a auriculoterapia. Que é a forma que eu trabalho. Que aí, prolonga durante de 5 a 7 dias. O efeito dessa limpeza, dessa harmonização. A auriculoterapia são aquelas sementinhas? Isso. Você coloca dentro do pavilhão auricular os pontos específicos que representam. Eles são reflexo do seu corpo físico. Então, na orelha nós temos coluna cervical, coração, pulmão, rim, olhos, garganta. Tudo. E aí, a gente tá com infecção de garganta. Trabalhamos os pontos de tratamento pra infecção de garganta. Relaxamento muscular. Fibromialgia. Tudo que envolve patologias que tem a ver com a somatização de um desequilíbrio emocional. Nós conseguimos tratar. São técnicas milenares. Não é a Kese que inventou? E também não veio ali de uma década pra cá, não. No Egito, no Oriente, em várias outras partes do mundo se utiliza. E aqui no Brasil, os indígenas trabalhavam muito com isso. As pessoas que vêm da área rural, que não tinham tanto acesso à cidade, ao hospital, utilizavam de tecido pra fazer o cone ali com a velinha queimada, pra tirar um pouco a dor de ouvido, a inflamação de garganta, pra aliviar a angústia. Os antigos já trabalhavam e hoje a gente, com os estudos, tá conseguindo comprovar a eficiência disso. E aí, como que você vai vendo a evolução desse paciente, né? É um processo que vão várias sessões? Depende muito da situação. Existem ocorrências de que uma ou duas sessões já se resolve. Por exemplo, uma pessoa que esteja com um nervo ciático inflamado. Ela tá tomando medicação, mas não tá resolvendo. Ela tá indo na fisioterapia, mas tá prolongando o resultado que ela busca. Quando ela olha pro emocional, identifica a carga que ela está carregando. O que ela tá puxando? O que ela tá fazendo contrariada? E a gente vai limpando esses registros com o Cone ou com a cromoterapia. Isso tudo vai possibilitando ela trazer na consciência a causa daquilo. Que está refletido no físico. Então aí, uma ou duas sessões são suficientes. Insônia. Eu tenho casos de pessoas que não dormiam há 4, 5 anos. Em 4, 5 sessões, já narrando pra mim um sono de qualidade. Dormiu 8 horas por noite? Não aconteceu isso, né gente? Mas aí, as 4, 5 horas que passaram a ser dormidas de verdade, profundamente. Ativando ali a pineal pra que ela possa relaxar e atuar como relógio biológico. Preparando o corpo pro dia seguinte. Isso faz com que a pessoa tenha qualidade de vida. E aí, somado a uma nutrição bem feita, somado a uma atividade física ou meditativa. Tudo isso possibilita uma recuperação mais rápida. Isso é autocura. Não somos nós que curamos. A gente utiliza recursos que conversam com a natureza do corpo. Com as energias do bem-estar. E aí, ajuda a produção de todos os hormônios necessários pro bem-estar. E redução, né? Daqueles que ficam ativados por tanto estresse. Como a gente vê muito da adrenalina, né? Que fica ali muito ativada. Ficam de alerta, né? O tempo todo. E o corpo recebendo mensagens de perigo. De que ele não pode relaxar. Porque se relaxar, algo vai acontecer. E a gente sabe o que é isso. Nós vivenciamos isso. E tá todo mundo muito, muito sobrecarregado dessas toxinas energéticas. Então, se cuidar é o melhor caminho. Nossa, foi um tástico, Kézia. E aí tem o cone. Então, aí tem também a auriculoterapia. A auriculoterapia. Eu trabalho com laser na auriculoterapia. Ah, que joia. Eu não cheguei a comentar isso, né? A gente tem a opção de fazer a auriculoterapia com agulha. Com a sementinha e também com laser de baixa frequência, que é um laser terapêutico. Pra quem é recomendado, criança, adolescente que não gosta de ficar com aquelas marquinhas, né? Porque é totalmente indolor. E pessoas realmente que já estão num processo de dor, como câncer, fibromialgia. E que quando vai procurar uma terapia alternativa, pra ajudar no controle do tratamento que tá sendo feito, que às vezes tem reações por conta da medicação, eles já estão tão fragilizados que colocar uma agulha, uma semente, ali dói demais. Então, eu entro com a luzinha vermelha, atuando ali no laser, que vai pros meridianos, que conversa com todo o circuito de processo de autocura e tem o mesmo efeito. E tem floral também, né? Que é uma técnica que você associa, que é maravilhosa. Você percebeu que eu adoro, né? O floral, eu trabalho com a linha do Saint-Germain, que é uma linha mais voltada pras vibrações da espiritualidade. Então, é um tipo de medicação natural, que ela é desenvolvida, no meu caso, personalizada também. Aqueles que vêm pra terapia floral comigo, a gente faz uma leitura do que o corpo pede. É surpreendente, é delicioso. Nós vamos conversando com as flores e o corpo vai escolhendo aquilo que precisa. Então, você sai do consultório com o seu floral montado, né? Pra que você possa consumi-lo em gotinhas de equilíbrio durante um mês. E assim, é muito importante. Porque ele vem como um complemento, sem efeitos colaterais e cujo benefício aparece rapidamente. A gente tem relatos de que em uma semana a pessoa já tá identificando melhorias. Eu atendo muito pessoas que têm problemas intestinais, por conta do estresse. Ou alergias respiratórias, também por conta do estresse. E o floral, ele vem ajudar muito. Muito mesmo. Assim como na insônia, que é outra também que se beneficia muito. Muita gente tem, né? Muita. Muita gente tem. Gente, é um bem-estar assim, constante, né? Acho que a gente tem que se cuidar. A gente tá trazendo a Kézia aqui pra você que tá em casa conhecer, né? Um pouquinho aí de tudo que a gente pode te oferecer pra você melhorar essa qualidade de vida, né? Pode associar. Tem todo esse carinho aí, toda essa técnica, essa dedicação, né? E obrigada, viu, por trazer todas essas informações pra gente. Muita gente com certeza não sabe, né? O que existe. O que pode ter esse acolhimento, né? Sim. Em uma sessão, né? Todo esse raio X e esse tratamento de bem-estar. E eu sempre digo, você pode entrar e não falar nada. Seu corpo revela tudo. E a gente dá o acolhimento necessário com amorosidade e com respeito. Tá tudo no nosso campo. Nosso pensamento, ele vibra através de nós. Nossos sentimentos vibram através de nós. O nosso corpo tem a energia que vibra com o ambiente que ele tá inserido. Se isso tiver nocivo, doentio, naturalmente nós nos tornamos pessoas doentes. E nós estamos doentes. Então, a gente precisa buscar exatamente esse autoconhecimento, esse espaço na tua vida pra cuidar de si mesmo. Parar de dizer que não tem tempo. E permitir que a prevenção entre. Eu falo muito da prevenção. Tudo isso que a gente tá conversando pode entrar na prevenção. Porque aí não precisa adoecer pra entender que o corpo é nosso tempo sagrado e precisa de cuidado. Então, jóia, Kézia. Obrigada, viu? Gratidão pela oportunidade e por levar um pouco de tudo isso que me curou pras pessoas conhecerem e se beneficiarem também. Temos muitos profissionais maravilhosos da área da terapia alternativa. Encontre aquele que toca no seu coração, que crie uma sinergia e trabalhe pelo bem e por você. Acho que é muito importante. Obrigada. Gratidão. Obrigada por ter vindo até aqui, né? Tá aqui com a gente, tá compartilhando aí todo esse conhecimento, esse carinho, né? Se alguém quiser encontrar vocês, tem um Instagram, algum contato? Tem, o Instagram é Kézia de Terapias. E eu fico no Núcleo de Yoga em Americana, fazendo um trabalho lindo lá com o João Mário e todos os outros terapeutas que lá atuam também. Tá jóia, fica a dica então, né? Hashtag fica a dica. Obrigada, obrigada pela sua companhia também até aqui, viu? Lembre que toda terça-feira tem um programa novinho pra você, com um profissional carinhoso, gabaritado, pra sua qualidade de vida como a Kézia. Obrigada, Kézia. Gratidão. Namastê. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho